Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral? Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras, contatos sobre o processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem, aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira, e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado. As Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada, daquilo que ele durante tanto tempo acusou.